Sejam muito bem-vindos OnePiece-eiros e OnePiece-eiras para mais um vídeo de unboxing com review de produto de OnePiece Card Game Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, se você está chegando nesse canal agora pela primeira vez Esse é um canal que fala sobre card games no geral, obviamente que o foco desse canal é o Magic The Gathering É o card game que eu produzo conteúdo desde 2016, vai fazer 8 anos que eu tenho esse canal aqui, o Diário Planina Alta Mas eu sou completamente apaixonado por outros card games que tem lançado ultimamente Eu tenho trazido para o canal para abordar e falar com vocês E um dos card games que eu tenho me apaixonado, que eu me apaixonei E cara, tem tido um retorno legal aqui no canal de visualização É o OnePiece Então se você está chegando agora e não conhece o jogo também Ou está começando a conhecer e veio pela curiosidade de saber se esse é um produto legal ou não Para você comprar, para você adquirir O canal aqui é para você, você vai acabar vendo aqui de vez em quando conteúdo de Magic Conteúdo de Star Wars Unlimited, que é um novo card game que está chegando aí também no mercado Mas eu quero continuar trazendo conteúdo de OnePiece regularmente Não estou conseguindo, peço desculpas por isso Mas peço para que a comunidade do OnePiece não me abandone Não desista de mim galera, não desista porque eu não quero desistir desse jogo Tanto que assim, toda novidade, todo produto que chega novo lá na Epic Epic Game, que é a parceiraça do canal Por conta deles que eu consegui esse produto para trazer esse conteúdo para vocês Todo produto que chega novo lá na Epic Game, eu trago para vocês aqui Inclusive vou tentar pegar em primeira mão uma caixa da próxima coleção Para fazer um unboxingzinho aqui para vocês bem legal, tá? Mas também, já dando a dica aí, não deixem de acompanhar outros produtores de conteúdo Tem o Brunão, meu amigão aí que faz bastante conteúdo bem legal Muito bem feito aí de OnePiece Tem uma galera aí começando a fazer Capitão Serket, outro amigão meu que veio lá do Legends of Runeterra Então assim, tem uma galera até com experiência em outros card games Que está produzindo conteúdo bem legal e que merece a atenção da comunidade Vamos apoiar aí galera, para que a gente possa ter uma comunidade cada vez mais forte De conteúdo, para que esse conteúdo atraia mais jogadores E a gente tenha uma comunidade cada vez mais forte de jogadores de OnePiece aqui no Brasil Eu vou abrir esse deckzinho e para começar Bem, eu obviamente fiz uma pesquisa, né? Eu não estou conseguindo, gente, infelizmente acompanhar o metagame competitivo Por quê? Cara, eu tenho um sonho Eu tenho um sonho que é fazer um... Inclusive, gente, olha Já vou falar aqui para vocês, tá? Se alguém copiar essa ideia, eu não me importo Eu não me importo Obviamente que se a ideia foi sua, beleza Se você viu essa ideia aqui, você é produtor de conteúdo Produtora de conteúdo Viu essa ideia aqui, achou legal Quiser me dar os créditos da ideia Eu não me importo de vocês copiarem Por quê? Porque eu queria fazer um vídeo, né? Uma série, na verdade Que seria Começando a jogar competitivamente com decks starter Com decks de iniciante Por quê? Cara, se tem uma coisa que a Bandai faz bem É deck de iniciante O meu objetivo era colecionar Ter todos os decks de iniciante Mas eu não consegui Eu tenho o deck O starter deck 1 e 2, né? Que é o vermelho e o verde Do Luffy e do Kid Tenho esses dois decks Inclusive, tem vídeo aqui no canal De gameplay desses dois decks Que é uma outra coisa que eu quero trazer para vocês Gameplays de starter decks Para vocês verem como que funciona Principalmente para a galera mais nova Que está chegando Poder aprender alguns detalhes a mais, né? Do card game Algumas, enfim Algumas interações Algumas paradas bem legais, tá? Eu consegui pegar o starter deck 10 Recentemente também Dos três capitães, né? Que eu achei maravilhoso Gente, assim Se você não viu Não conhece esse produto Ou conhece Mas ainda não viu nenhum unboxing Nenhuma review Dá uma olhada aqui no canal Que tem um unboxing Que, cara Mostra como esse produto É maravilhoso Um dos melhores produtos Que eu já vi aí Na minha vida De jogador de card game, tá? E mantendo essa tradição A Bandai lança Mais um starter deck Esse 11 Que é um starter deck Que vem com uma base Competitiva, tá? Esse deck verde Deck de filme Agora com a Uta Né? Aí como líder Tem vários reprints Reprints do Do OP02 Se eu não me engano Que é Que é uma coleção Que veio bem escassa Pro Brasil Acho que Hoje em dia é difícil Então tem algumas cartas Que estão muito caras É Então assim É sim um deck Bem montado É um deck Que você consegue Evoluir E melhorar ele Com algumas coisinhas E você consegue Deixar ele extremamente Competitivo Gastando um pouquinho Mal Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mal Depende do seu bolso, né? Mas assim Primeira coisa Que eu queria destacar Do produto em si, tá? Eles estão melhorando Cada vez mais O produto em si, né? O deck antigamente Vinha numa coisa Meio esquisita Meio solta E agora tá vindo Nessa caixinha Que é meio que um plástico Me parece um plástico Reciclado, tá? De material reciclado Se for Cara, ó Palmas pra Bandai aí Não sei se é, tá? Mas se for Eu 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 Daria aí Minhas parabéns Pra Bandai Por fazer isso Esse deck aqui Também vai vir Esse produto aqui Também vai vir Com esse Manualzinho Que também serve Como um playmatch Eu gosto muito disso Apesar de ser uma coisa Muito boba Isso aqui, gente Isso aqui tem um guia rápido De como jogar o jogo E o jogo É um jogo muito simples Muito fácil de aprender Tem já tutorial na internet Tem canais brasileiros Aí fazendo tutorial Eu quero trazer Algum dia Algum tutorial bem bacana Bem completinho Pra vocês Mais pra frente Quando tiver um tempo De fazer isso bem feito Que eu quero fazer Algo bem feito Isso aqui também vira Ali Um 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 playmatchzinho, né? É Óbvio que De papel Mas que a gente pode usar Meio que pra Saber aonde Colocar Cada coisa, né? Eu, por exemplo, que ultimamente Tenho jogado vários card games Diferentes E cada card game Tem sua peculiaridade Sua forma De jogar Seu estilo É muito bom Ter um negocinho desse aqui Pra me lembrar, né? Como que Que fica aí O layout do jogo É Qual que é o Grande Gente, qual que é o grande É É A grande crítica A grande falta Tá? Nesse produto aqui Que eu acho que É uma unanimidade Da comunidade É a Nami Tá? Existe uma carta Nami A Nami Verde Nami Filme Que é uma carta Que é Uma Stepple Do One Piece Competitivo Hoje Uma carta muito forte Uma carta muito importante E que ela hoje Está custando Por volta Dos seus 200 reais E normalmente Se usam 4 Nami Isso quer dizer Que você não consegue Jogar o jogo Sem essa Essa carta? Não Principalmente Gente Se o seu Objetivo Não é Ser campeão Regional Campeão Nacional Campeão Mundial Gente Com todo Cara Com toda honestidade Eu acho que você Não precisa Ficar se forçando A jogar com as cartas Top do metagame Com decks completos Usa sua criatividade Cara É É o que eu estou falando Tipo Eu queria fazer Voltando agora A minha ideia Do Da Do Da série Que eu queria fazer No canal Eu queria fazer Uma série Começando a jogar Semanais Torneios semanais De loja Com decks Pré montados E ir melhorando Esses decks Ao longo do tempo Com premiações De repente Com boosters Extra Colocando o limite De budget ali Para poder investir No deck Para poder melhorar O deck E Vendo como Que isso aconteceria Seria basicamente Um experimento E mostrando Que sim Que dá para você Jogar um card game Sem gastar Milhões de reais É óbvio que é um gasto É um gasto É um hobby É um hobby Que quando você entra No seu competitivo Você vai gastar um pouco mais Então Você vai gastar dinheiro Não 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 Acho que você não vai gastar dinheiro Só que você não precisa Gastar aquilo que você não tem Aquilo que você não pode Esse é o meu ponto Não gaste aquilo que você não tem Não gaste aquilo que você não pode Jogue Como Você puder Jogue Para Se divertir Acima de tudo Se você conseguir Se divertir Melhorar Criar Amizades Laços Aí dentro da comunidade Pessoas que às vezes Possam te emprestar decks Ou cartinhas Isso é o mais importante Dentro de um card game A formação Da Comunidade Se vocês concordam comigo Deixa nos comentários Aí que eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso Beleza? Agora vamos falar Sobre o deck 5 mil É o poder Aqui da nossa Uta Uta Filme E eu não entendi uma coisa Eu queria que alguém me explicar Provavelmente alguém vai manjar isso Isso aqui eu não pesquisei Tá gente Isso aqui é um deck verde Só que ela vem Ela de um lado Ela é rosa E de outro Ela é azul Eu acredito que seja Por conta do cabelo dela Tá Eu acho que é por causa disso Mas Confirmem aí pra mim Nos comentários Se é exatamente Por causa disso Eu não sei Por causa do cabelo Da roupa Porque o deck é verde Então a caixinha em tese Deveria ser verde Mas enfim Ó Quando atacar Uma vez por turno Se você ligar um dom nela Você revela uma carta Do topo do seu grimório Né Do seu deck E até Uma carta do tipo filme Né Ué Revela uma carta Do topo do seu deck E Adiciona Adiciona Até uma carta do tipo filme É A sua mão E aí coloca o resto No fundo do seu deck Então basicamente Ela vai olhar a carta do topo Se for filme Você bota na mão Por que que isso é legal? Card advantage Né O famoso card advantage Quanto mais você compra cartas É Num card game Normalmente Né Em tese Normalmente Você tem mais vantagem Então muito boa Essa carta aqui A própria comandante E a Nami Ela tem uma habilidade Parecida com essa Que é de olhar cartas do topo E poder comprar cartas Do tipo filme Se eu não me engano Também Então por isso Que é uma carta muito relevante A gente vai ter aqui A Uta Personagem Custo 3 3 mil Ela tem counter de mil Ela é uma blocker Então se Se ela tiver Virada Acho que pra cima O oponente É Se bem que Não Calma Depois que o oponente Declarar ataque Você pode virar essa carta E bloquear Gente Minha cabeça está Embaralhando completamente Com Com os outros card games Que eu estou jogando agora Como eu falei Comecei a jogar o Star Wars Então são 3 card games Agora na minha cabeça O Magic O Star Wars E o One Piece Calma Eu prometo que eu não vou deixar Minha cabeça derreter Com tanta Com tanta regra Tanto Tanto card game Então você pode usar ela Como bloqueadora E no final do seu turno Você pode Trachar um evento Da sua mão E aí você pode Dar setup E até um personagem Seu do tipo Filme Pode deixar ativo Essa carta Ela é muito boa Só que ela só vem duas Inclusive Muita gente está falando aqui Que vale a pena Comprar dois decks desse Que é uma É uma coisa assim Bem padrão Da Bandai Ela monta os decks Os starter decks Muito bem montados Só que Essas cartas Mais Raras Essas cartas Especiais Elas acabam colocando Duas ao invés de quatro Como a gente pode Colocar até quatro cópias De uma mesma carta No deck A galera às vezes Sugere que você Compre duas Para juntar dois Eu não sei se sou tão A favor disso Assim Eu gostaria que isso Não fosse necessário O que eu quero dizer com isso Eu gostaria que tivesse Mais cartas disponíveis No mercado Para a gente só poder Simplesmente Beleza Eu comprei o starter E agora vou comprar As cartinhas avulsas Para completar Sabe Porque tem várias cartas Que vem quatro E aí você compra dois starters E você fica com oito cartas E muitas delas Às vezes nem são tão relevantes Nem vai usar em outros decks Então assim É isso sabe Pensa aí se vale a pena ou não Algumas pessoas dizem que vale Porque muitas vezes Essas cartas ficam muito caras Então por exemplo Você vai comprar Sei lá Você precisa comprar Essas cartas que vem duas Que é essa Uta E esse evento aqui Se eu não me engano Acho que é o evento Que vem dois também Deixa eu ver É isso É o evento que vem dois Se você vai pagar Sei lá Duzentos reais Nessas quatro cartas Aí É óbvio que é melhor Comprar outro starter deck Mas seria bom Se não fosse assim Se não fosse assim Seria ótimo E essa carta Tá um luxo Olha que coisa linda Eu não Vou ser muito honesto Com vocês Dando uma atualizada Pra quem tá acompanhando Minha rotina Na verdade não é uma rotina Mas a minha jornada De descobrimento Do One Piece Eu acabei de assistir A temporada do Arquipélago Sabão De Sabaode Não sei Na Netflix O Luffy fala Sabão De Mas a galera fala Sabaode Porque assim Não tem acento Acabei de assistir Tô começando agora A Ilha das Amazonas Acabei de conhecer A boa Hancock Tá E eu tô bem animado Eu tô esperando a Netflix Soltar mais temporadas Porque eu só assisto a Netflix Eu amo assistir dublado Então eu tô ali ainda E eu não assisti Nenhum filme De De One Piece ainda Se você tem algum filme Que você acha que vale a pena Pro Obviamente Pra onde eu tô Tá No episódio Quatrocentos e pouco Aí Na Ilha das Amazonas Se você tem algum filme Que você recomenda muito Eu assistir Deixa nos comentários Que eu quero Dar uma olhada Nesse filme depois Porque tem vários Netflix Mas eu não assisti nenhum ainda Tenho medo de tomar spoiler Enfim Ó Um evento de custo um Que na sua main Se o seu líder É Se o seu líder É a Ulta Você olha três cartas De Topso Grimoro Revela um filme E Um filme Que não seja New Genesis E adiciona a sua mão E aí coloca o resto no fundo Em qualquer ordem E Deixa pronto Um dom Então você Basicamente Joga isso por zero Entre aspas Tá Entre aspas Muito bom isso aqui Então mais uma carta Então mais uma carta Para procurar Então essas vão ser as cartas Exclusivas aí Desse deck Então vamos ter Dois New Genesis E duas Ulta Além da Ulta Que é a líder E aí a gente vai ter O Brook Custa quatro cinco mil Quando você joga Quando você joga ele Você joga até um filme Ou o Straw Hat Crew Que custa três ou menos Muito bom esse Brook Acho que a gente vem quatro dele Quatro dele Ou seja Tu vai pagar quatro E vai jogar Duas cartas basicamente Na sua mão Por isso que é importante Tá comprando o tempo todo Essas cartinhas aí De filme Entendeu Vamos ter o Monk De Luffyzinho Cara Custo sete É um custo alto Mas ele é sete mil E é um blocker Um block de sete mil Que quando joga Você Quando você joga ele Você pode jogar Um filme Ou o Straw Hat Crew De quatro ou menos Da sua mão Ou seja É muito poder Que a gente tá botando Na mesa Então a gente sempre Vai tá jogando aí Por turno Duas Pelo menos Cartas da nossa mão Também temos aí Quatro Monk de Luffy Muito bom A gente vai ter O Usopp É um custo três Cinco mil Muito provavelmente É um carinha Que é pra você jogar Junto do Do Brook Ou do Luffy Mas eu acho que Mais do Brook Não sei Ele não me parece Ser o Ele não Me parece ser um cara Que não dê pra ser Substituído Até porque ele é Meio Vanilla Ele não faz nada Então talvez Você possa substituir ele Por alguma carta Filme Ou o Straw Hat Crew Verde De custo três ou menos Que tem alguma habilidade Alguma outra habilidade Assim como o Jim B Também Que ele custa dois Já entra mais cedo Na mesa Ataca quatro mil Ataca bem Mas é um pedação De 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 flavor De nada É um peixão aí Que é só É só pra bater mesmo Então temos ele aí De custo dois Quatro cartas também Esse Jim B Que eu acho que Tô próximo a conhecer Ele no anime Ainda não apareceu No anime o Jim B Pra mim Temos aí O Tony Tony Chopper Quando ele ataca Com um dom Você Vira né Rest up Até um dos seus Dos Dos personagens Do seu oponente Com custo dois Ou menos Isso é muito bom Assim na minha visão Ele não é muito forte Ele é um custo dois Dois mil Então ele não é muito forte Mas você pode Às vezes pode Bater com ele Com três É Três mil Se bem que Bater com ele Com três mil Tipo Enfim Três mil Hoje em dia Não mata quase nada Seria mais pra virar O que eu acho Que esse cara É muito bom Tá É por conta Do Do dois mil Do counter Do dois mil Que o pessoal Chama aí de 2K counter Counter de dois mil A gente vai ter Quatro chopper Então eu acredito Que nesse deck Aqui A gente vai querer Usar ele mais Como counter Pra proteger Nossos personagens E nosso líder Nossa vida No caso Do que em si Pra fazer essa habilidade Dois Dois mil Enfim Eu acredito que sim Tá Depois nós vamos ter O Lauzinho Eu vi em alguns Guias Alguns vídeos Sugerindo que pudesse Trocar o Lauzinho Tá galera Aí a galera Que tá jogando mais Metagame Peço pra que Deixe nos comentários Pra saber se vale a pena Trocar ele ou não Ou se ele é muito bom No deck Mas ele é um custo Dois de três mil De poder E uma vez na sua main Você paga um E você pode Devolver esse cara Pra mão do seu dono E aí você pode jogar Até um personagem De custo três Com custo três Da sua mão Então é com custo três Não é custo três Ou menos Você pode jogar até Com custo três Enfim Assim Pra ser muito honesto Eu acho que Esse cara Dá pra fazer Uma avaliação melhor Quando você conhece O metagame E conhece Outras interações Essa interação Por si só Não me parece Ser uma interação Forte Pro deck Não me parece Talvez venha Outras cartas Que me mostram O contrário Porque Me parece Enfim Que ele talvez Seja mais interessante Com outras interações Que se você voltar A carta pra mão Faz alguma coisa Entendeu Faz sentido Isso que eu quis dizer Eu espero Que faça sentido Nós vamos ter aí A querida Nico Robin Custo três Quatro mil E quando você joga ela A gente joga até Um filme O Straw Hat Crew Tipo Personagem De custo dois Ou menos da mão Legal Legal Bem legal Agora Será que isso aqui Dá pra fazer Dá pra fazer um combo Isso aqui Porque aqui Se bem que eu não sei Porque turno dois Você faz o Lauzinho Beleza Aí turno três Você ativa ele Volta ele pra mão E aí joga A A Robin Só que quando você joga Robin Você pode jogar um De custo dois Ou menos Você joga o Lau de novo Então no turno três Por uma mana Você tem esses dois Caras aqui É É Assim Não sei Caiu tudo Não sei Se essa Sinergia É válida Tá Se for Deixa aí pra mim Nos comentários Se for Me parece ser uma Sinergia interessante Tá Não é Pô A coisa mais Forte do mundo Não me parece ser a coisa Mais forte do mundo Mas me parece ser Uma sinergia Bem interessante Nós vamos ter o Frankzinho Também Outro pedação De De carne Tá ligado Custo cinco sete mil É isso Custo cinco sete mil Mil de counter Vamos ter quatro dele Me parece ser uma carta Que pode também ser Substituída por Cartas com Com Coisa melhor Esse aqui já me parece Interessante Ele tem Custa um a menos Que o Frank Mas tem um de poder A menos Também Mas Às vezes um a menos Com mil de poder A menos É mais interessante Do que você ter que esperar Mais um turno Pra fazer Fora que ele tem A A sinergia Com o Luffy Fora que ele tem A sinergia com o Luffy Então o Luffy pode entrar Trazendo o Zoro Junto com ele Tá O Zoro Então temos aqui Ó Mas quatro E agora Nós vamos ter Os nossos eventos Eu já vou separar aqui Rapaziada Os dons Dons normais Inclusive assim Fica a sugestão Eu não sei Isso provavelmente Encareceria o produto E eu não acho isso legal Tá Mas eles poderiam trazer Nos Starter Decks Dons É Como é que fala É Temáticos Do Starter Deck Eu particularmente Sou um cara Que adoro Cartafolio Brilhante Alternativa Etc Eu ia me amarrar Nisso Mas eu acho Que a possibilidade De isso trazer Um preço Mais elevado Pra esse produto Também seria alta E eu acho Que esse produto Não deveria custar Mais do que 200 reais Sabe Eu acho que deveria Custar por volta De 150 Entre 150 e 200 reais No máximo Independente Da quantidade De cartas boas E caras Que vem nele É isso Vamos lá Nós temos o Three Sword Style Uniquity Custo 3 É um counter E até um Seu líder Ou personagem Ganha mais de 6 mil Mais 6 mil De poder Durante essa batalha E aí você joga Até um personagem De custo 3 Ou menos É Sem Sem efeito Né Sem efeito De base Da sua mão E ele tem o Trigger também Né Você Vira até Um personagem Né Como é que é Vira até um líder Ou personagem De custo 5 Ou menos Cara Isso aqui é muito bom Porque se você Pega isso aqui Na sua vida Seu oponente Bate no seu líder Pega isso aqui Na sua vida Ele ainda não bateu Com os outros personagens Ainda tem personagem Na mesa pra bater Você vira Isso aqui é uma baita De uma proteção Baita de um controle De jogo Isso aqui A gente vai ter 4 disso aqui Não sei se 4 É o que o deck Quer né Mas enfim Pra mim gente Isso aqui é uma carta De controle Bem 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 legal Falando Olha Falando não Como experiência De gameplay De One Piece Falando como experiência De card game Como um todo Tá galera É isso E aí nós vamos ter aqui O Backlight Né Custo 2 Também jogar na main Tá Se a sua líder For a Ulta Você escolhe um Você vira Um dos personagens Né Do seu oponente De custo 5 ou menos Ou você dá Knockout Né E um dos seus Personagens virados Dos seus oponentes De custo 5 ou menos Muito forte Muito forte Também Tá Isso aqui é pra você fazer Na sua main Só vem duas Eu acho que Esse aqui também É uma carta que Aparentemente Poderia ser jogada Com 4 no deck Mas diga nos comentários A galera que tá jogando O metagame Pra eu saber Se realmente faz sentido Ou não Ter 4 dela E por último I'm Invisible Eu sou invencível Custo 3 Na sua main Você Deixa Uma Líder Ulta Ativa É isso Deixa Uma Sua Líder Ulta Ativa Então em deck Em deck Não Em tese Você pode Bater Duas vezes Com a Ulta No mesmo Turno E pegar Duas cartas Do topo Do seu deck E ela tem Um trigger Trigger Até um líder Ou personagem Ganha mais mil De poder Durante esse Turno Muito Bom Também Tá galera Muito bom Também Vem 4 Olha Eu tô doido Pra testar esse deck Eu vou ser muito honesto Com vocês É Eu Adoro o deck do kid O deck verde Foi um dos decks Que eu até agora Pré montados Que eu mais joguei Assim De One Piece Com e contra É Mas esse deck Aqui vem com uma proposta Bem diferente Bem interessante E que cara Me encantou Assim Eu tô muito curioso Pra jogar Eu não acho Aí vamos lá Eu não acho Que ele é um deck Tão criativo Como por exemplo O deck Da Big Mon Que inclusive Também tem Tem Unboxing Com review No canal Ainda não tem Ainda não tem Gameplay de Big Mon Mas tudo é certo Em breve Teremos Gameplay de Big Mon Tá Mas Não me parece Ser um deck Tão criativo Em questão De Cara De jogadas Meio mirabolantes Que você possa fazer Mas me parece Ser um Uma Um deck Muito assim Cara Sinérgico Né Muito Cara Fazer duas Coisas Três coisas Com Uma mecânica Uma habilidade Um ataque Então assim Eu tô muito 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 curioso Pra testar esse deck E aí eu vou pedir Pra vocês Agora Gente Se vocês quiserem Que eu traga Pra vocês Gameplay desse deck Aqui Gameplay do Starter 10 Gameplay da Big Mon Eu quero gravar Logo logo Pra vocês Mas por favor Não esqueçam De deixar nos comentários De deixar o like E também De se inscrever No canal Porque é isso É o que eu falo sempre Quanto mais like Mais interação Mais inscrição Vocês vierem Vocês trouxerem Pro canal Mais motivação Mais relevância Mais motivação Vou ter Pra produzir conteúdo De One Piece E mais relevância One Piece Vai ter Dentro aqui Do canal Pra vocês Pra mim E pra vocês Beleza Espero que vocês Tenham curtido esse conteúdo Eu adorei o deck Tô doido Pra jogar E tô curiosíssimo Aqui já Pra saber O que vem de legal Na próxima coleção Se tudo der certo Trarei um unboxingzinho De uma booster box Pra vocês Tá Valeu Epic Game Muito obrigado Por tá ajudando aí Com a parceria Na produção desse conteúdo E se você quiser Obviamente Esse produto Ou cartinhas avulsas De One Piece Tem lá no site Epicgame.com.br Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo E valeu